Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Organizer. Eu me chamo Valeria Angelotti, sou personal organizer e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês mais um episódio da série Diário da Organização e Decoração aqui do meu home office. Então, se você curte a organização, já deixa o seu joinha aqui nesse vídeo, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e também ative o sininho de notificações. Bom, e o cenário aqui já mudou, eu já estou conseguindo produzir alguns vídeos aqui no meu home office, porque o ambiente já está mais harmônico, mais organizado, então eu já estou conseguindo trabalhar aqui. E no primeiro episódio eu mostrei para vocês a situação de como estava o meu home office, o porquê que ele chegou naquela situação, porque ele estava tão bagunçado, e já iniciei um pouquinho da organização. No segundo e terceiro episódio também eu dei continuidade na organização, mostrei bem a fundo como eu faço a categorização dos itens, como eu gosto de separar para depois começar a colocar as coisas no lugar. Algumas coisas ainda não têm as suas casinhas definidas mesmo, eu coloquei e organizei de uma forma que eu acho que vai ser funcional para o meu dia a dia, mas só mesmo quando eu entrar na rotina e for precisando de cada um dos itens, é que eu vou ter essa certeza se aquela casinha de fato é o lugar daquele item. E no episódio de hoje eu vou mostrar para vocês mais um pouquinho de como está aqui o meu home office e também das novas coisas que eu criei aqui dentro, tá bom? Então vamos lá conferir. Então para atualizar vocês um pouquinho de como está aqui o meu home office, aqui eu apenas tirei alguns livros, né, que estavam aqui sem ser o de organização e já guardei em alguns lugares. Os bichinhos ainda continuam aqui, mas eles já vão ter destinos, né, eu vou colocar eles nessa prateleira que eu vou colocar nessa parede aqui. E comecei a arriscar algumas coisas de decoração aqui, de como poderiam ficar os livros, cadernos, mas ainda não tem nada definido, conforme eu for fazendo eu vou mostrando para vocês. Bom, esse canto está cheio de coisas que eu comprei tanto para decorar e organizar aqui o home office como outros lugares da minha casa. Esse carrinho ele estava onde está aquele armarinho ali e eu trouxe o carrinho para cá, eu achei que ficou melhor, também fiz essa decoração aqui. Não sei se vai ficar exatamente dessa forma, mas por enquanto vai ficar assim. Bom, esse armarinho era um armarinho que ele ia ficar na lavanderia, mas como eu mudei os planos de como eu ia organizar lá, esse armarinho ficou sobrando e agora eu achei uma funcionalidade para ele. Eu vou deixar ele nesse cantinho aqui e dentro dele eu vou organizar algumas coisas que depois eu mostro para vocês, mas o que eu quero falar dele é que eu vou reformá-lo. Se vocês notarem, ele está todo destruído aqui, no sentido da cor. Aqui tinha um papel contact que a pessoa tinha colocado, então eu arranquei um pouco desse papel contact que já estava feio, uma parte dele está manchado, então possivelmente eu devo pintar ele ou revestir ele de alguma forma, não sei ainda, mas também mostro para vocês no decorrer de como eu vou fazendo. Bom, aqui tem essas coisas que estão em cima da mesa aqui, mas é porque eu estou trabalhando, então muitas das coisas aqui é o que eu estou utilizando. Ali também está cheio de coisas, inclusive quadrinhos, que são os quadrinhos que eu pretendo colocar naquela parede ali, então eu já comecei a fazer, né? Então eu peguei a arte, imprimi ali na impressora e coloquei nos quadrinhos aqui, então depois eu vou mostrar para vocês como que vai ficar essa parede quando eu montar ela. E o resto aqui, ó, continua a mesma coisa, não mudei nada. E vindo aqui para dentro, da onde vai ser o meu depósito, eu fiz algumas mudanças em relação das coisas que estavam nesses nichos aqui. Então, por exemplo, essas tintas, elas estão ali do outro lado, então eu preferi deixá-las aqui. E fiz mais algumas mudanças em questão dos layout das caixas, essas caixas vão ser personalizadas, né? E também eu preciso fazer mais quatro caixas para pôr ali embaixo, onde está todo esse material aí. E também incluir mais essas duas caixinhas brancas aqui para complementar esse nicho aqui e ajudar a organizar as coisas. E aqui melhorou, né? A questão dos papelões, mas ainda não comecei a mexer neles para fazer alguma coisa e conforme eu for mexendo, possivelmente eles vão sumir daqui. E aqui também tem outros itens de projetos de faça você mesmo que eu estou fazendo no momento, então eu deixo nesse cantinho aqui para eu sempre retomar esses projetinhos. Uma coisa que eu fiz aqui nesse armário foi reunir, né, todos os meus livros de inglês. Então, tinha alguns livros que estavam ali que vieram no Brasil e aí eu resolvi colocar aqui dentro, já que eu já organizava os meus livros aqui de inglês e eu quero que eles fiquem de fácil acesso. Então, o que eu fiz? Os que eu mais utilizo eu deixo aqui na frente e os que eu menos utilizo ficam lá no fundo. Bom, como vocês podem ver, a papelada já sumiu daqui. Eu tive que abrir espaço para colocar a impressora, né, mas ainda não organizei. Na verdade, já comecei. A primeira coisa que eu fiz foi jogar fora aqueles cupons, né, de compras que a gente normalmente recebe. Mas ainda não fiz a separação das contas do que tem que ser guardado ou não, ou ainda se tem coisas para ser jogada fora. Então, esses papéis estão nessas duas gavetas aqui e eu preciso começar a olhar. Música 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 Bom, pessoal, espero que vocês tenham curtido aí o vídeo. Então, se vocês curtiram, dê um joinha aqui. Espero que vocês estejam aproveitando dicas tanto de organização como decoração de toda essa série aqui que eu estou fazendo. Eu estou gostando muito de compartilhar isso com vocês porque, de fato, é um pouquinho do meu dia a dia, de como eu trabalho nos meus projetos, né. Então, eu primeiro analiso o lugar, depois eu começo a fazer as categorizações, que é uma coisa muito importante, né, dentro da organização. Que é você separar por grupo, por família, para depois você definir de fato aonde esses itens vão ficar. Claro que cada cliente é diferente, né, quando eu trabalho num cliente, porque vai depender da rotina, vai depender dos hábitos, vai depender de muita coisa. Por isso que é tão importante também a visita técnica. Bom, pessoal, isso não é assunto para esse vídeo, mas se vocês tiverem interesse e quiserem saber um pouquinho mais de como é as tarefas e planejamento de um projeto de organização, coloquem aqui embaixo que eu posso planejar um vídeo explicando um pouquinho mais sobre isso, tá bom? E se você não é inscrito no canal, se inscreva para não perder nenhum outro vídeo. Coloquem aqui nos comentários também o que vocês estão achando de toda essa organização aqui pelo meu home office. Coloquem a opinião de vocês sobre a decoração, sobre até mesmo a organização. Eu vou adorar saber a opinião de vocês. E se você não me segue nas redes sociais, me siga lá também, porque tem bastante conteúdo legal que eu coloco sempre nas redes sociais. Tanto no Instagram como no Facebook. Um grande beijo e até o próximo vídeo.